Música Olá, pessoal, eu sou o programa do Inferencial, o segundo dia do evento, eu estou surpreendido pela quantidade de gente que está assistindo, a galera da Capoeira me errou de um peso. Para a gente começar, eu gostaria de chamar o professor Alemão, essa é a nossa primeira atenção, uma salva de palmas para o Alemão, por favor. O professor Alemão tem 10 anos de Capoeira, mas faz um trabalho incrível aqui no norte da ilha, e eu pedi para ele qual é a maior propícia que ele tem na Capoeira, e ele escreveu, mostrava às crianças e adolescentes que a cultura nacional não pode morrer. Então, vou deixar o telefone para você, não me chamem quem você quiser, chamam o Cagano, sem falar que a Alemão, já o mestre dele, que é o mestre Dan, que demonstrou uma excelência, um exemplo de humildade, ele poderia parecer, e por exceção, o aluno dele, então, o vale-grino que conhece aqui em cima do palco. Obrigado, mestre Dan. Então, eu vou pedir, com licença do Cavallo, ele chamou a gente para fazer a apresentação, mas a apresentação, ela não é do Grupo Árdio da Cativeira, ela é uma apresentação da Capoeira, a gente está aqui apenas representando, e vou pedir, também, permissão, para passar o comando da roda para o meu mestre, que é o mestre Dan. Para quem não conhece ele, ele faz um trabalho, esse ano completa 41 anos que ele está dando aula no mesmo lugar aqui no Outer Verde, 44 anos em partida da Capoeira, em 1979, e eu acho que nada mais justo do que manter essa filosofia da Capoeira, de estar valorizando. E o pessoal da Karate, que é a sua ideia de tratando também, a ideia do evento, para quem está assistindo de forma, é uma integração entre artes marciais, uma coisa muito difícil de acontecer, mas eu compreendo que a divisão, as diferenças são só para aprender um com o outro, e não te impedir. Então, por favor, o pessoal da Karate, faça o seu cadastrinho, entra aqui, fica em volta da roda. Agora vai começar o Batistar de Capoeira, quem já assiste o Batistar de Capoeira aí? Alguém já assistiu? Quem já assistiu Levanta a Mão? Quem nunca assistiu Levanta a Mão, primeiro? Muito bom. O Batistar de Capoeira, assim, consiste em apresentar o capoeirista para a comunidade. Mas, para falar disso, eu prefiro passar o telefone, o telefone é ótimo, passar o microfone, para a pessoa que representa a ancestralidade para a gente aqui, que é o primeiro mestre de Santa Catarina, que é o mestre pobre, que tem somente 50 anos na arte. Mas, por favor, uma salva de palco do mestre pobre aqui. Por favor. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a presença. Isso foi muito importante para a arte, para a cultura das artes parciais. Essa integração atualmente se revendo, o grito parcial. Então, o Batistar, na verdade, é uma concentração dos alunos que quando, na primeira vez, ele não está jogando. O Batistar, na verdade, é uma concentração dos alunos que se revendo. O Batistar, na verdade, é uma concentração dos alunos que se revendo. O Batistar, na verdade, é uma concentração dos alunos querinam para a cultura do mestre importante. Aplausos 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 Amém. 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 O seu nome de capoeira é soldado. Não é caçada, é soldado. Começam a ser olhando para esse rapaz. Acabou de conhecer. Eu não sei se você jogou com ele porque eu não gosto de cabelo dele também. É repartir. Começam olhando para ele, ele voltou quase pouco tempo para a capoeira, depois de muitos anos parado. Já é um homem, né? Uma campagueira e tudo mais. É sempre muito difícil ele tornar. Então, para mim, é bonito, né? Então, se o senhor me permitir, eu gostaria muito que o senhor desse um apelido para ele. Não. Então, já que ele está voltando, está indo para a capoeira e persistindo, você vai se chamar caminhador. Muito bom. Era um apelido bem barra pesado que eu tinha pensado. Melhor assim. Então, agora com vocês. Dentro da capoeira, vamos ser um soldado. Matou para o soldado, por favor. Vem carinho e o caminhador. O caminhador também, muito bom. E agora vai ser a troca para mim, tá? A troca de graduação dessa família aqui, por favor. A Rose. A Rose, ela começou... A capoeira para acompanhar esses dois garotos. Por incrível que pareça eles começaram comigo, é mais um... Não, né? Assim como isso. Com seis anos de idade. E a Rose, ela foi acompanhando até um jeito, um dia que eu pedi para ela me ajudar e começou a treinar. Junto com um outro sobrinho dela, que é o esforçado. Garoto que eu tenho um carinho absurdo. E a Rose não parou até hoje. Então, esses três, hoje, vão passar para a terceira graduação. Depois de seis anos, seis ou cinco anos de capoeira. A Rose é um pouco violenta. Então... Bem violenta. Exatamente. Eu gostaria muito que a Messa Jô começasse, que a Messa Jô é outra pessoa violenta. Então, para quem não conhece a Messa Jô, é uma moímpia da Capoeira Mulher. É uma moímpia da Capoeira Mulher. É uma moímpia da Capoeira Mulher. Uma salva pra ela. Eu apresento um público. Muito obrigado. Aplausos. 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 Amém. 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 Vou botar para foto aqui, por gentileza, para todo mundo. Amém. 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 Serviço. Amém. Amém. Vou pegar um pouquinho, por favor, Mestre Léo, o mestre Léo fez o Espírito Santo do evento, ele me batizou na capoeira, então pra mim é um orgulho também que ele ficou nessa fase, não chora, não chora, é uma fase só. Então, o mestre Léo, o mazal de palco, o mestre Léo, uma pessoa que eu tenho quase certeza, assim ó, 98% de certeza que vai me bater, mestre Pinóquio, uma sumidade na capoeira, joga uma referência para várias coisas na capoeira pra mim, o mestre Cadu, essa pessoa que me jogou agora, é uma inspiração pra eu estudar, pra eu ser um talento, muito obrigado, Mestre Salvin, por favor, Mestre Salvin, vem aqui, o mestre Salvin, já me bate há muito tempo, né, Mestre Salvin? Ele me bate tanto, que ele falou, põe pra ir de tênis, você não vai tirar, e acabou, a minha filha, o mestre Pinóquio está preso, o mestre Henrique, pelo amor de Deus, o mestre Henrique sempre está me ajudando no tempo marcial, o mestre Henrique tem um carinho muito grande, muito grande estiquetagem, eu deixei no último, o mestre Dan, não foi por acaso não, por favor, mestre Dan, o mestre Dan, ele estava doente, ainda está doente, está passando mal pra caramba, mas a energia da capoeira e o evento fez sair da cama pra vir aqui, ele tem um trabalho aqui perto do shopping, antes do shopping ser construído, então é uma pessoa que eu tenho respeito, um carinho muito grande, uma salva de palmas ao mestre Dan, por favor. O mestre Dan, por favor, mestre Dan, já consegui apresentar, já, né, oh meu Deus do céu, eu tenho um problema com a Jô, eu vou te falar, a Jô, obrigado, a Jô, meu Deus, só uma palma de vocês, Adoro mestres de apoio, Contra mestre Vitor, Vitor é de família de capoeira, filho do mestre Pop, ele traz a capoeira de penanópolis na sua essência, e pra mim é uma coisa que você tem, obrigado mesmo, obrigado mesmo. De contra mestre, ou seja, contra mestre, meu amigo, tem algum outro contra mestre? Eu tenho um problema aqui, até hoje eu estou x de problema. O professor Gilane, por favor, Gilane, o Gilane foi um professor durante muitos anos. Por favor, os professores, venham pra frente, só pra apresentar todo mundo, por meio, hoje, hoje vai ser problemático. Professor, pica palmas, hoje vamos pro professor, pica palmas. O André é uma pessoa muito guerreira, eu tenho um carinho muito grande por ele, de verdade, eu sei da sua caminhada, da sua trajetória, e a trajetória que eu vou fazer o certo, né? Já há muitos anos que eu dou, você foi aluno do Brasil, você falou muito bem de você, é uma honra ter você aqui, obrigado mesmo. Temos uma grande representante da Capoeira também aqui, que é a professora Serena. Muito obrigado, senhora. E o Morta, o Morta, o Morta, quando chegou no Pará, ele me procurou, desde mais um vínculo de amizade, é óbvio. Saúde, Morta, por favor. E aí, se consegui, com o Messi, pode conseguir, sem chorar, né? Que bom. O trabalho de chorar é... É um cadeirão de emoção, e a gente, mesmo, se contém. Semana passada, eu vou ter uma turma do meu filho, lá na Praça 15. E aí, eu vou ter uma turma do meu filho, Muito fácil. 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 Chall poses. Amém. 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 Aplausos Aplausos Boa tarde a todos Boa tarde a todos vocês que nos assistem aqui Trazer essa arte linda e maravilhosa A capoeira, como toda arte, é linda E a nossa arte, genuinamente, brasileira Estamos fazendo as outras artes Mas é muito bom estar aqui com todos esses colegas Contemplando esse momento importante Conhecer o Edson desde pequeno é maravilhoso Conhecer a pessoa dele Vocês que o conhecem sabem pessoalmente quando falamos E é uma honra para nós Conduzir mais um capoeirista A uma graduação de compromestre A uma graduação que possa cooperar mais aí com a capoeira Chega um período que nós não somos mais professores do mundo Chega um período que nós somos professores da vida E aí nós queremos cooperar com a capoeira E eu sei que junto com todos esses mestres que estão aqui O Edson E tem feito um trabalho maravilhoso E referência para nós Aonde nós somos Que o senhor possa conduzir a sua vida Cada vez mais, sua casa Sou suspeito de falar O que eu fiz e deixe de um menininho Parabéns pela sua graduação Tem muita gente que gostaria de estar aqui Essa é aquela hora que o mosquito entra no olho A gente não está chorando, a gente é mosquito Mas entrou um monte Tem muita gente que não está aqui Que gostaria de estar Tem gente fora do Brasil que gostaria de estar Eu sei que existe gente que está onde nós sabemos que está E que encheria ou enche de um corpo e coração De onde está de novo Vamos, meu querido Parabéns Pessoal, eu vou fazer um pedido Os professores, os professores, o presidente Peguem os campos aqui Segurem os pandeiros, os batalhados Peçam aos mestres e contra-mestres Que fiquem aqui à frente da bateria, por favor Meu Deus Agora ele quebra Agora ele vai Nada que eu perder de gravar O que é? O que é? O que é? Essa capoeira, sou o destaque do Espírito Santo, juntamente com vocês, para poder estar graduando, o meu amigo, o meu irmão, a pessoa que eu vi iniciar na capoeira, desde sempre fui iniciado pra caramba, estudioso com a arte da capoeira, eu sozinho não teria forças e nem autoridade para fazer tal fato, aqui eu estou representando o mestre Mert, o mestre Janelão, todos aqueles que gostam de você e te conhecem lá no estado do Senhor e do Santo. Mão em mão essa corda será passada e será entregue a você por mim, mas essas pessoas que estão aqui presentes, conhecem a sua jornada aqui nesse estado, nessa terra. Peço a você, Edson, que não desvie os seus princípios, mantenha sempre o foco, mantenha a unidade. A capoeira, a pessoa tem que ser humilde, limpa o teu foco. Nós somos a aliança, a aliança somos nós. Camisa, bandeira, isso não quer dizer nada, só identifica qual grupo, qual associação que a pessoa faz parte. Mas todas essas pessoas aqui presentes, formam a aliança, que é a aliança da capoeira, essas pessoas têm um carinho mesmo com você. Alguns de vocês desejam falar alguma coisa? Podia ter acolhado mais? Ah, mas é que agora eu começo nessa aliança, agora que a coisa vai começar a pegar realmente. Eu acho que essa fase da capoeira do Porto de Amistria, eu acho que marca realmente um início histórico de responsabilidade maior ainda de assumir a capoeira na totalidade, para além da sua roda, em casa, é a roda da rua. É a roda na rua, na roda de rua que você realmente amadurece e adquire a capoeira da dimensão em que ela é. Então eu acho que poderia ter muito mais capoeiras aqui. E essa convivência é que vai fazer com que as pessoas venham. É amizade, é essa troca de saber visitar os capoeiras em suas casas, em suas rodas, frequentar os quadros tradicionais da igreja, entendeu? Você marcar não só sua presença, mas trocar a experiência e conhecimento. É muito importante que o mestre encontre a mestre. Viva a capoeira da dimensão da rua, por onde ela começou. Então, começa a refletir sobre isso. E parabéns pela palavra, pela palavra profunda. Alguém mais deseja falar alguma coisa? Por favor. Boa tarde. Meço licença aos mestres mais velhos. Dá meus parabéns para o cavalo, contra o mestre cavalo. E dizer que a capoeira que o contramestre faz, vai além das rodas. Então, parabéns também todo o trabalho que a gente faz em registro pela capoeira. E que isso é muito importante, o registro da nossa capoeiragem. Não só aqui em Santa Catarina, que vai além do nosso estado, dentro do mundo, fora. Então, meus parabéns. E força da luta, sempre. Edson, esse cordel estará passando na mão dessas pessoas. Essas pessoas a qual tem uma grande estima com você, tem um carinho enorme. Se não tivesse carinho com você, não estariam aqui presentes hoje. Como o mestre Paulo falou, é apenas um começo. Espero que você saiba melhor vez que eu desde essa nova jornada na sua vida. Mantenha o corpo, mais determinação. Você poderia errar agora a sua mágica de erro pelo corpo. Você continue sendo exemplo para todas as pessoas que te seguem, te acompanham na sua jornada. Parabéns, meu irmão. Parabéns, meu irmão. Parabéns, meu irmão. O caminho do que ele vai jogar o lugar, o que é bom? O caminho do que ele vai jogar, o que é bom? O caminho do que ele vai jogar, o que é bom? O Camericó, o Camericó. 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 O Camericó. O Camericó, 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 o Camericó. O Camericó. O Camericó, o Camericó. O Camericó, o Camericó. O Camericó, o Camericó, o Camericó. O Camericó, o Camericó. O Camericó, o Camericó, o Camericó. O Camericó, o Camericó. O Camericó, o Camericó. O Camericó, o Camericó. Agora temos um de subasáquios, e quem é subasáquios? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigado.